Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. A Companhia Estadual de Energia Elétrica informa para o desligamento de energia na próxima quarta-feira, 27 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, no Balneário Rebelo. O motivo é a substituição de postes da rede do bairro. A previsão é que o fornecimento seja restabelecido às 14 horas. Os serviços somente serão realizados em condições climáticas favoráveis. Por medida de segurança, considere ligar a toda a sua instalação e, em caso de reparos, não esqueça de desligar o disjuntor geral.